O projeto Agradeço, com sede no povoado Providência, no município de Rosário, deu mais um importante passo na missão de ajudar pessoas da comunidade. Neste domingo, 17 de dezembro, o presidente e demais componentes do projeto, apoiados pelo conhecido Mala e pelo empresário Jonas Magno, organizaram um torneio beneficente para arrecadar alimentos não perecíveis, a fim de formarem cestas básicas e fazerem o Natal para a dezena de moradores do povoado ser bem mais diferentes. O empresário Jonas Magno, além de marcar presença, fez sua parte nesta união de forças e abençoou quem mais precisa. Muito feliz, muito alegre e sempre honrado por Deus. Nada melhor do que ajudar o próximo, nada mais gratificante que sempre fazer o bem a quem precisa. E hoje estamos aqui em Providência, nesse povoado querido, através do nosso amigo Mala, a toda a comunidade envolvida, num projeto Agradeço. Hoje foi um jogo beneficente, onde estão arrecadando alimentos, cestas básicas, e nada do que mais justo, trazemos também a nossa contribuição. Trouxemos 15 cestas básicas para ajudar nesse projeto. A vez passada já ajudamos na construção de uma casa para uma família necessitada, e agora fazendo essa grande ação social de final de ano, véspera de Natal, levando para quem mais precisa. Pastor Idel, líder de uma igreja evangélica em Providência, demonstrou alegria em somar com essa corrente solidária. Nós conseguimos reunir um povo para doar cesta básica para o nosso povo que necessita. Nós estamos felizes, felizes porque Deus tem usado homens aí, né, dispostos a fazer isso, como o Lucas, Renato, Alex, e nós estamos aí para ajudar. Foram vários times que usaram talento, habilidade e força física no incentivo à solidariedade. Até porque o Lucas, presidente do projeto, sabe muito bem o que é fazer a alegria de uma pessoa. Além de arrecadar alimento, o projeto também já construiu duas casas populares e entregou para pessoas carentes na comunidade. Agora, o objetivo é construir uma terceira, e é sobre isso que ele fala, além da atividade deste domingo, também fazendo pedidos por colaborações e vencer este novo desafio de construir mais uma casa. Sim, sim, Leonel, é porque chega um período, né, de final de ano, que as pessoas se confraternizam, é o período das festas, é o período pessoal organizar, e a gente chegou num censo, né, a gente chegou numa situação de que a gente tentou unir as pessoas, unir os amigos, né, para a gente fazer algumas cestas, né. E, geralmente, a gente consegue fazer essas cestas numa partida de futebol. Cada um jogador vem, faz uma doação, cada um dá um alimento, e para nós é de grande importância a gente mostrar que o povo ainda está unido. Jonas Magno aproveitou também para visitar e conhecer a necessidade de Dona Rosa, próxima contemplada pelo projeto Agradeço, com uma casa digna para morar. Ela, confiante, aguarda ansiosa a hora de passar as primeiras chuvas do próximo período chuvoso, debaixo da casa nova. Espero que Deus está me abençoando, para me abençoar mais, é o que eu quero, que minha casa está caindo, não tenho condição de fazer uma casa, vivo doente, então, as pessoas que estão me ajudando, estou agradecendo muito, gosto muito deles, e que Deus abençoe, que não só eu, outras pessoas também que precisam, né. Ô, no nome de Jesus, no nome de Jesus, quando chegou o meu material, eu digo, agora sim, agora vai começar a minha casa. Estou esperando que comece logo, antes da chuva, porque o espalho da minha casa está todo comido, derribeu umas paredes, carregando esteio, pá, enquanto começa a minha casa, porque assim mesmo como eu estou, mas Deus me dá força e coragem, mas a gente lutando e está aqui minha casinha e vou ganhar uma nova. Que Deus quiser Nossa Senhora, Deus o vai abençoar, e está abençoando, né. Você também pode colaborar com cestas básicas e materiais para a construção desse sono de Dona Rosa. Basta fazer sua contribuição pelo Pix indicado, ou fazer contato com o Lucas, responsável do projeto, e achar a melhor maneira de aliviar o sofrimento de quem mais precisa.